Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? Aqui é o Carlos e hoje eu trago um conteúdo sobre documentos na importação. A documentação na importação tem papel fundamental em todas as etapas do processo. Existem documentos diferentes e em etapas distintas que requer muita atenção de quem está conduzido a importação. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns cuidados simples que você deve implementar, que reduzirão os erros operacionais a zero. Se interessou? Então fica comigo que eu já volto. Que bom que você continua aqui. No Comexblog a gente quer fornecer conteúdos atualizados, relevantes, que façam sentido para a sua carreira ou seu negócio. E no nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos. Também temos um atendimento gratuito que vai te ajudar na viabilidade do seu negócio. Se você ainda não é assinante do canal, aqui do lado você vai encontrar um ícone para se inscrever. Clique e se inscreva que eu sempre tenho conteúdo novo. Eu divido a importação em quatro fases, quatro fases de controle. Diagnóstico administrativo, planejamento logístico, monitoramento operacional e execução operacional. A primeira fase, o diagnóstico administrativo, acontece antes da carga embarcar, em que se é possível saber tudo o que vai ser necessário para se concretizar a negociação. Para mim, essa é a fase mais relevante, porque é justamente o momento em que você descobre quais as implicações existentes naquela operação. E se o importador terá condições técnicas e financeiras de cumprir tudo aquilo a qual estará obrigado. Nesse momento, o importador deve se atentar a cinco pilares. Identificação da NCM, análise do tratamento administrativo, análise da carga tributária, escolha e validação do fornecedor, pagamento ao fornecedor. A identificação da NCM, o primeiro e mais importante passo, já se consegue, já se é possível saber boa parte das obrigações exigidas no processo, como licença prévia e registros exigidos. Esse controle acontece entre a primeira e a segunda fase, que é a que eu chamo de planejamento logístico. Esse é o momento, então, de cuidar de todos os passos para que a importação seja embarcada no prazo previsto e já com as obrigações aduaneiras cumpridas. E é aí que entra a aprovação e análise documental. O departamento operacional da empresa precisa checar cada documento exigido e identificar se ele está dentro do que a legislação obriga. Estima-se que aproximadamente 84% dos processos de importação atrasam por algum tipo de erro documental. E o pior de todos esses problemas é não conhecer quais são os documentos exigidos pela fiscalização aduaneira. E receber os documentos emitidos pelo exportador da forma que a importação determina só é possível se você enviar previamente uma instrução de embarque. A instrução de embarque não é um documento aduaneiro e muitas empresas ignoram. Mas ele é o mais importante roteiro que você vai seguir e vai conseguir ter 100% de acerto em sua operação de importação. O Brasil tem um controle rígido na importação, principalmente em questões documentais. Na importação, somos obrigados a apresentar a via original, assinada de próprio punho e além disso, é preciso colocar o número do CNPJ em um dos documentos e a falta disso pode ensejar numa multa de até 5 mil reais. E eu te pergunto, como o exportador vai descobrir todas essas obrigações sem ter em mãos um guia completo? Impossível. Via de regra, toda importação exige alguns documentos, como por exemplo, fatura comercial, packing list, conhecimentos de embarque. Dependendo do tipo de produto ou da origem, também será exigido certificado de origem, certificado de análise, certificado fitossanitário, certificado de fumigação. Cada um desses documentos possui peculiaridades que vai exigir do importador muito cuidado. A legislação é muito dura com a falta de qualquer um deles, ou mesmo erros simples ou desatenção. Os erros mais comuns desses documentos, de um modo geral, são preenchimento errado, falta de informação, falta de assinatura ou envio de documentos apenas em cópia. Como, então, evitar esses erros? E eu te digo, com um poderoso checklist documental na importação. A melhor definição de checklist é, como fazer as coisas bem feitas. Quem trabalha com importação sabe que não pode confiar na memória, ela falha. E o checklist é uma lista de itens que foi previamente estabelecido para certificar o que deve ser conferido em cada documento. O propósito é atestar que todas as etapas ou itens da lista foram cumpridas, de acordo com a legislação aduaneira. E esta folha de verificação está entre as ferramentas mais consagradas nos programas de qualidade. Por quê? Porque cada pessoa, aquela pessoa que tiver em mãos esta folha, vai cumprir tudo o que for necessário para analisar e aprovar os documentos exigidos. O passo mais importante, então, é você desenvolver aí consigo um conjunto de checklists apropriados para cada documento exigido, que irá te ajudar na conferência de cada embarque. Aqui no Comex Blog, a gente possui um conjunto de 5 checklists que usamos em nossos próprios controles e que é o resultado de muitas reuniões, adaptações, melhorias, com muitos anos de experiência prática e operacional, aplicado em centenas de clientes e milhares de processos. E olha, obtendo resultados incríveis. E se você se interessar por esse material incrível, aqui embaixo há um link para você receber. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu te mando imediatamente na sua caixa de entrada. É gratuito e você vai ter um conjunto completo e interativo com todas as etapas operacionais na documentação para você utilizar no seu dia a dia. Ok? Clique aqui embaixo e acesse. Beleza? Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Se tudo isso que eu falei para você faz algum sentido, interage com a gente. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou adorar conhecer e compartilhar do que você tem para nos dizer. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça agora. Não esqueça de marcar a sineta, porque assim que eu publicar cada vídeo, eu te aviso. Falou? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por me ouvir até agora. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a ser mais produtivo no seu dia a dia. Um forte abraço e até outro vídeo. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.